Título da série Diamante Começa o jogo A equipe do Valens vai ter retorno com o Shelly, camisa número 9 Vai tentando achar espaços O retornador da equipe do Valens passa dos primeiros marcadores Vai avançando, chega próximo do meio do campo, é colocado pra fora Vem o Snap, cara V, tá posicionado pro passe mais uma vez Faz o passe pelo meio Interceptação Vai tentando o retorno da equipe do Dragons Passa da linha de 45 Vai sair de campo Vem o Snap, Renato Faz o passe curto de novo, agora é passe completo Vai tentando achar espaços Já tem alguns bloqueios, vai avançando, é colocado pra fora na linha de 45 do campo de ataque Então vai ser chamando a defesa Tem o Snap, Renatinho, entrega pro jogo corrido com fumaça Vai avançando, já tem a primeira descida É derrubado ali na linha de 40 Já posicionado o Renatinho Fica entrega pro jogo corrido de novo e mais uma vez ele é engolido Caravita Entrega pro jogo corrido, vai tentando achar espaço na equipe do Valens Já tem um bom avanço, fica próximo ali da linha Dá a primeira descida, vamos aguardar o posto Terceira descida pra sete jardas Pra equipe do Valens, Caravita Posicionado pro passe, ameaça o passe curto Entra no pocket o camisa 10 Vai tentando o avanço, mas vai ser sacado Vem o Snap pro camisa 3 Entrega pro jogo corrido, vai tentando achar espaço Uma vir, tem bons bloqueios Vai avançando Passa ali da linha Do meio do campo é colocado pra fora Primeira pra 10 Pra equipe do Dragons, Renatinho Entrega pro jogo corrido de novo Vai tendo espaços mais uma vez Passa da linha de 35 Chega próximo ali da linha de 30 A bola escala Defesa de Rio Preto tentando a parada Renatinho Posicionado pro passe, olha pra esquerda Tem tempo Faz o passe longo Se completo Primeira A torcida tá aqui também no campo do Moral Renatinho Tenta fazer a jogada diferente Vai tendo bloqueios Vai passando pela direita Vai avançando E é colocado pra fora Vem o Snap, Renatinho Posicionado pro passe Mira na endzone Aguardar a confirmação Da arbitragem Touchdown Bola Acerta Drago Passa A equipe do Valles Pra tentar o bloqueio Vem o Snap O Snap é bom Vem o Snap do René O chute Mas a bola tá lá dentro Sete A equipe do Valles Tentando a conversão Caravita Entrega pro jogo corrido Mais uma vez Agora com a Varenga Se esticou todo ali Pra conseguir a primeira descida É Veio o Snap Caravita Fica com a bola Camisa 10 Faz o passe pelo meio Aparentemente foi Passe completo Tivemos uma falta Na jogada Seu primeiro touchdown Vem o Snap Entrega pro jogo corrido Não A bola volta pro Caravita Tem tempo A pressão vai chegando Ele se movimenta pra esquerda Vai tentar escapar do sac E vai ser derrubado Tentando manter o placar zerado Caravita Entrega agora pro Shelly Vai tentar avançar pela direita E vai ser prontamente Derrubado Caravita Entrega pro jogo corrido Vai tentando achar espaços Vai avançando com o Prince Vai ficando próximo ali Da marca da primeira descida Do campo de ataque Caravita Fica com a bola Camisa 10 Vai correr ele mesmo Tem um bom espaço Vai avançando É Primeiro tempo Caravita Entrega pro jogo corrido Com o Alvarenga Vai achando espaço Camisa 29 Ainda tá de pé É derrubado agora No jogo primeira pra 10 Caravita Entrega pro jogo O TS com o Alvarenga Vai avançando Camisa 29 Ainda tá de pé Ninguém vai derrubar ele Derrubado na linha De uma jarda E de colocar 6 pontos No placar O ataque do Vailas Caravita Entrega pro jogo Corrido de novo Testão Rio Preto Vailas Camisa número 8 Pra empatar a partida Vem o snap O snap é bom Vem o chute E tá lá dentro Extra point confirmado Estamos em padrão No comando das ações Veio o snap Pro camisa 3 Entrega pro jogo terrestre Vai tendo bons bloqueios Mais uma vez Vai avançando Já tem a primeira descida E ele é derrubado Na linha de 32 jardas Isso né Veio o snap Renatinho Fica com a bola Faz o passe curto Ótima leitura Agora do Alarcón Ele é derrubado Ele é derrubado ali dentro Aqui em Ribeirão Preto Renatinho Posicionado pro passe A pressão vai chegando Faz o passe na direita É passe Completo Primeiro Decide E muito Mais Pra equipe Renatinho Posicionado pro passe A pressão vai chegando Faz o passe No meio É passe Completo Pode dar a frente Do placar Pro Dragons Mais uma vez Snap é bom Vem o chute Do René O chute Não é bom O Schaller Vai tentar retornar O camisa 9 Vai tentando Seguir bloqueadores Vai avançando Já tem falta Na jogada Sai de campo Primeira campanha Veio o snap Pro camisa número 3 Entrega pro jogo corrido Vai tentando achar espaços Vai avançando Primeira descida E muito mais Passa da linha de 45 Vai chegando na linha de 50 Derrubado Na linha A defesa do Vailers Tentando a parada Renatinho Entrega pro jogo corrido Pro Marvir Vai tentando achar espaços Mas agora Ele é prontamente derrubado Nesse Sampa Bowl Caravita Posicionado pro passe Olha pra direita A pressão vai chegando Vai tentar escalar o pocket Vai avançando E ele é derrubado Próximo ali da linha de 30 Agora com Pro ataque do Vailers Caravita Agora entrega pro jogo corrido Com o Vini Vai avançando Já tem o first down ainda Vai tentando ganhar Mais algumas jardas Agora Arbitragem paralisa Ele é derrubado Alguma coisa Mas as defesas paravam Veio o snap pro valente O snap é baixo A bola tá viva Derrubado Passe Passe do Renatinho Pro Lisandro Na esquerda Conseguiu ficar com a bola ali Mais uma vez o Dragons Na frente do Confirmar O ponto extra O snap é bom Vem o chute E tá lá dentro Extra ponte confirmado Tivemos uma falta na jogada Ficou caído E houve aí um bloqueio legal né Primeira pra 10 Caravita entrega pro choque Tem bons bloqueios O camisa 5 Vai avançando Chegando próximo No meio do campo Ainda tá de pé Derrubado Na linha de 44 jardas Prêmio do Vailers Caravita Entrega pro jogo Corrido mais uma vez Com o Prince Vai buscando a lateral Tem bons espaços Vai avançando O camisa 2 Primeira descida E muito mais Vai avançando o Prince Vai Prince Touchdown Rio Preto Vai Play no jeito Aqui depois desse chute Vem o snap Vem o chute E o chute é bom Mais uma vez Estamos empatados Aqui Camisa 3 Vem o snap Pro Renatinho Entrega de novo Pro jogo corrido Vai tentando achar Espaços pela direita A defesa Do Vailers Tenta fechar a porta Mas não impede A primeira descida Da equipe do Vailers Vem o snap O snap é bom pro Klaus Vem o chute O chute é alto Mas a bola Acaba não viajando muito Vai quicar ali na linha De 45 Já sai de campo Vamos aguardar só O posicionamento Da arbitragem Tendo o avanço Pra tomar a frente Do placar Vem o snap Caravita Entrega pro jogo terrestre Mais uma vez Vai avançando Já tem o first down E é derrubado ali na linha De 45 Já Pro ataque do Vailers Caravita Entrega pro jogo corrido Agora com o Vini Vai tentando o avanço Camisa 41 Tem um grande espaço Passa ali da linha De 30 É derrubado E vai Pra renovar suas chances Caravita Entrega pro jogo TS Com a Varenga Vai tentando o avanço Derrubado Na linha 8 Vem o snap O snap é bom Vem o chute E não é bom Não consegue A conversa Já chama a movimentação Antes da jogada Vem o snap pro camisa 10 Faz o passe pelo meio É passe Completo Conselho A parada pra atendimento Primeira pra 10 Caravita Entrega pro jogo TS Com a Varenga Vai tentando achar espaços Tem bons bloqueios Do camisa 29 Primeira A bola escapa do camisa 10 Vai tentar resolver ele mesmo E vai ser derrubado Caravita Fica com a bola do camisa 10 Vai tentar correr ele mesmo Tem muito espaço Vai avançando Primeira descida E com o Caravita O camisa número 2 Prince Entrega pro jogo Corrido com ele mesmo Prince Vai avançando Escapa de 2 Não escapa do terceiro Derrubado na linha De 10 jardas Caravita Entrega pro jogo Corrido de novo Com o Prince Vai tentando achar espaços Chega bem a defesa Ele vai ser derrubado Próximo ali da linha Vem o snap O snap é direto com o Davin Vai tentando avanço pelo meio Com o camisa 40 Já tem a primeira descida Ainda tá de pé E o preto vale Vem o snap Snap é bom Vem o chute E tá lá dentro Extra ponte confirmado Temos a De partida Vem o snap Renatinho Vai arriscar Tem tempo Faz o passe Longo Intercetação Boa da equipe Do Rio Preto Vale Próxima jogada Vem o snap Pro camisa 10 Entrega pro jogo Corrido de novo Com o Varenga Vai tentando avanço Camisa 29 A defesa chega Mas ele consegue o avanço Vai deixando o relógio passar Vem o snap Entrega pro jogo Corrido com o Vini De novo Vai tentando avanço Camisa 41 Fica próximo ali Da marca da primeira descida Se esticou todo E é first down Ajoelha na bola Mais uma vez A equipe De Rio Preto Matemática Não é o nosso forte Mas a arbitragem Pede a bola E é final De jogo Aqui em Ribeirão A equipe Do Rio Preto Valers É campeã Da SPFL 2023 Muito Do Rio Preto E aí